Olha só hein, nós mostramos aqui no Cidade Alerta o caso de um rapaz que veio lá do sul do Brasil, lá do Rio Grande do Sul e aqui pra Goiânia ele chegou pra encontrar uma namorada que conheceu pela internet e aí depois ele desapareceu, mas tem notícia boa pra família dele, pra família dela Douglas Fernandes, meu xará, uma sexta-feira boa pra essa família né mas agora eu quero saber, o que esse rapaz tava fazendo que não deu notícia pra família, deixou todo mundo preocupado boa noite meu amigo Agora boa noite novamente pra você e pro pessoal de casa, viu Branquinho na verdade foram nove dias aí de muita angústia, não somente pra esse rapaz que mora no Rio Grande do Sul o José Cavalheiro de 16 anos, como desta suposta namorada dele, a Kemely, que tem 15 anos e mora em Aparecida de Goiânia porque simultaneamente os dois desapareceram quando se encontraram na rodoviária aqui da capital né, há nove dias atrás, quando ele chegou aqui em Goiânia e foi aquele desespero todo pra família, desespero todo pra todo mundo lá no Rio Grande do Sul, a mãe fez o comunicado de desaparecimento na delegacia de lá que começou a investigar e conseguiu justamente nas redes sociais e identificar que ele teria vindo aqui pra Goiânia depois que eles encontraram conversas com essa adolescente de 15 anos na contramão de direção, essa adolescente também saiu de casa e a mãe dela, muito desesperada também registrou um boletim de ocorrência na polícia, o que mobilizou muitas equipes da DPCA pra tentar encontrar esses dois jovens que depois de tanta repercussão eu vou deixar aqui a doutora Josi Guimarães falar pra gente o que aconteceu doutora, boa noite, depois de toda essa confusão, o que aconteceu? depois de toda a confusão, tivemos um final satisfatório e feliz porque todos estão bem em primeiro lugar assim que o rapaz saiu da cidade de Jiruá, no Rio Grande do Sul a família registrou a ocorrência naquela cidade do desaparecimento do jovem e os policiais da cidade, quando conseguiram descobrir que ele havia desembarcado em Goiânia entrou em contato aqui com a nossa equipe policial de pronto, iniciamos as investigações e conseguimos realmente comprovar que o jovem estava aqui mas não sabíamos o destino do rapaz por meio da comoção e da repercussão do caso inclusive com entrevistas aqui e reportagens da TV Record o rapaz com a moça hoje retornou para casa na casa dela, né? isso, na casa dela o conselho tutelar já foi acionado que vai entrar em contato com a família no Rio Grande do Sul para viabilizar esse retorno Delegada, é importante a gente frisar que a senhora conseguiu imagens do circuito de segurança lá da rodoviária da capital que mostra ele mexendo no celular e depois ele sai da rodoviária por um ponto cego a partir daí vem também aonde ele foi, com quem ele estava com como ele saiu da rodoviária a princípio era um caso difícil de ser solucionado, né? Sim, é um caso bem difícil porque a mãe lá na cidade não tinha muitas informações para nos passar inclusive ela falou que telefones haviam sido trocados ele não estava atendendo o telefone e foi esse até um pedido que fizemos para o rapaz entrar em contato com a família para não deixar todos preocupados, né? Mas conseguimos solucionar e hoje os jovens retornaram para casa Como o caso foi solucionado recentemente, viu Branquinho? Foi por volta aí de três meia, quatro da tarde a senhora ainda não teve a oportunidade de conversar com esses dois adolescentes mas a mãe da Kemely entrou em contato com a senhora agora há pouco justamente para passar algumas informações, né? Isso, a gente conseguiu entrar em contato com a genitora da Kemely e ela nos informou que segundo eles, eles não haviam ido para a casa de nenhum amigo tinham ficado na rua mesmo e devido a repercussão resolveram voltar para casa Vale ressaltar que você a cobertão menor que está desaparecido configura crime É bom a gente frisar também que por ele ter 16 anos, a lei permite que ele viaje sozinho Isso, a partir de 16 anos completos com a identidade ou documento com foto o menor consegue viajar sozinho, sem autorização dos pais Não é exagero nenhum a gente reforçar novamente aquelas velhas orientações para que os pais continuem fiscalizando o que os filhos estão fazendo nas redes sociais, em jogos virtuais Sim, com certeza, porque esse caso, graças a Deus, é um caso que realmente ele estava com a pessoa de boa fé apesar do risco que eles estavam correndo mas por vezes pode acontecer de ser um aliciador ou que queira fazer algum mal ao outro lado ou cometer algum crime sexual Então é muito importante os pais terem conhecimento de quem os seus filhos estão conversando nas redes sociais Olha, é importante a gente frisar também, viu Branquinho, de que a família do José tanto como da Kemely também são famílias bastante humildes e agora é o processo dele voltar para o Rio Grande do Sul O Conselho Tutelar lá de Aparecida de Goiânia já estabeleceu contato com o Conselho Tutelar do Rio Grande do Sul para que ele possa voltar para casa o mais rápido possível Enquanto isso, ele permanece na custódia do Conselho Tutelar de Aparecida de Goiânia Muito obrigado, Douglas Fernandes Agradeça a delegada, inclusive pela rapidez com que o caso foi resolvido Passou aqui na tela da Record, chegou na DPCA e logo foram encontrados Primeiramente, que coisa boa, que estão bens Estão bem, né? Mas em segundo, não só redes sociais Videogame também A meninada joga e conversa, né? Entre si ali E não se sabe quem está do outro lado Todo cuidado é pouco, os pais têm que observar Daqui a pouco a gente volta, meu amigo E aí E aí Obrigado.